Boa tarde, meninas. Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que Deus abençoe cada um de vocês, grande e ricamente, onde você estiver. Tá bom, meu amigo? E minha amiga, juntamente com a sua família. Pessoal, eu não vou dizer nomes, senão a gente erra e é melhor a gente errar por menos do que por mais, mas tem muita gente me perguntando pra que serve o adubo bocache e como usar. Aí hoje eu vou falar do adubo bocache, o que ele é pra mim, viu gente? O que ele é pra mim, no meu cultivo, tá? Eu não posso dizer pra você, eu vou dizer pra mim, tá? Ele tem vários componentes, tem agrônomos ou químicos que faz de um jeito, faz de outro, mas o dos principais mesmo, o componente é farinha de arroz, de algodão, de soja, peixe, carvão e melaço de açúcar, viu gente? Sabia? Aí você mistura com a água, deixa aquilo fermentando lá uns 10, 15 dias. Eu não me meto a fazer essas coisas, gente. Eu já prefiro comprar, saber do jeito que eu vou usar ele aqui, ó, ele prontinho aqui, ó, tá vendo? Então, é isto que eu faço, tá? Ó, e ele não é nosso não, viu gente? Pelo que eu li bastante pra me responder pra vocês, que eu gosto de falar aquilo que eu entendo, tá? Ele é de origem japonesa, é isso mesmo, ele é de origem japonesa, e em japonês, é, quer dizer, bokashi, farelos fermentados, é, que vira isso daqui, ó, tá vendo? E pra que serve o bokashi? Gente, ele é bom pra raiz, pra brotos, pode sair, assim, brotos saudáveis, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, saudáveis mesmo, viu gente? E pode sair, assim, mais de duas hastes florais, e que eu vou mostrar pra você agora. Agora sim, daqui uns minutinhos, tá? Mas a gente tem que ter muita atenção, gente, porque a gente tem que comprar um bokashi aonde você conhece. Por que que eu falo isso? Você tem que comprar em floricultura de nome, orquidário de nome, sabe onde vende aquelas rações pra peixe, pra cachorro também tem. Sabe por quê? Porque se você comprar um bokashi, e ele, e assim que você abrir, ele tiver um cheiro muito forte, você não usa, troca, faz qualquer coisa. Por que que eu tô falando isso? Primeiro, ele pode matar suas raízes, e aí você pensa assim, por que que as folhas da minha, da minha orquídea, ela tá amarelando? Pode ser ele que não foi bem assim, sabe, trabalhado, bem concentrado. Então, ele tem que ficar de 10 a 15 dias fermentando, tá gente? Isso é muito importante, você olha a embalagem direitinho, vê como que ela tá, se ela não tá danificada. É assim que eu compro, e eu compro aonde eu conheço, tá? Agora, se você usar ele certinho, como eu uso o meu aqui, sabe aqueles micro-organismos que tem aqui? Gente, é uma maravilha. Vocês vêem que eu corto todas as raízes que estão ruins, tá gente? As raízes que estão ruins. Raiz nova eu não corto, não corto. Geralmente, as raízes que eu corto estão mortas, e aí daqui uns dias vem aquelas belas raízes lindas, maravilhosas, que depois eu vou mostrar, não sei se dá pra mostrar hoje, mas eu vou mostrar que teve uma querida, teve vários, né, perguntando como que estão minhas orquídeas em tronquinhos, tá? E sem contar que ele evita muita bactéria, viu gente? Muita bactéria, como, ó, sabe aquela, aquele podridão negro que a turma fala? Então, isso daqui evita, tá? Canela seca, é, canela seca. Eu já tive orquídea com canela seca, e eu levei no orquidário, e ele falou, usa bocache, dona Maria, usa bocache. Então, assim, ele é bom, só que assim, em quantidades normais, tá? Você segue direitinho como tá ali, porque mesmo eu indo no orquidário, eles me explicando certinho, eu sigo o que eles me falam, mas também eu sigo mais o que o meu coração manda, tá gente? Então, tudo tem vantagem e desvantagem. Se você é igual, por que que eu falo que as minhas orquídeas são minhas meninas? Criança, se a gente ficar entupindo a criança de comida, a criança não engorda, né? Aí tá sempre magrinha, gente, é o organismo dela que é magrinho. Aí a gente entope a criança de comida, aí quando for lá na frente, meu Deus, tem que passar no médico. Você vai passar numa nutricionista urgente, que senão você vai ter várias doenças. A mesma coisa é nossas meninas, é a mesma coisa. Não adianta, tá? Isso aqui eu falo de conhecimento próprio, tá? Não adianta, você tem que dar aquilo que a orquídea precisa. E esse daqui, eu uso assim, ó. Orquídeas pequenas. Uma colherzinha de café, quase pela metade, tá vendo? Orquídea de vaso grande. Uma em cada canto, que eu vou ensinar vocês a fazer agora. Isso vai ser agora, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E a minha mãe já dizia assim, ó. A gente tem que falar a verdade e tem que provar. Então, quando a gente mata uma cobra, a gente tem que mostrar o pau. Isso, gente, é ditado popular lá de Minas, tá? Isso é ditado popular. Ó, como eu faço meus adubos para troncos. Um pedacinho de esfagno úmido. Por que úmido? Que é pra ele aderir bastante aqui, ó. Aqui eu vou colocar uma cheia. Por quê? Eu vou, já vou colocar em um tronco que está precisando. Eu deixei ele dois meses. Mas isso eu ajo, gente, de acordo com o que eu vou vendo aqui. Choveu bastante, desceu bastante adubo, eu não troco. Eu troco. Se não tem muito, eu deixo. Ó, esses araminhos. Mas pode ser, sabe aquele araminho de pão? Que vem no pão, vem na bisnaguinha. Vários, ó. O que que eu faço, ó? Eu faço isso daqui. Dou duas voltas. Ó. Aí tá pronto. Quando eu regar, ele vai ficar úmido e vai descer a vitamina que ela precisa. Quando chover, eu deixo meus tronquinhos debaixo da chuva. Só tira aqueles vasos que ainda está com substrato mais úmido. Quando chover, não tem problema. Posso deixar meu vaso ali, meu tronco ali debaixo. Este é um, tá? Vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um. Esfagno úmido, ó. Põe aqui dentro. Ó. Põe aqui. Fecho o meu esfagno. Gente, é muito, muito fácil. Muito fácil. Aí, é, eu vou mostrar umas orquídeas. Aí você vai falar assim, nossa, dona Maria, mas é, é, é verdade. É verdade. Isso é uma dica fantástica, ó. Pra dois tronquinhos que eu preciso trocar. Aí eu preciso trocar a cada dois meses? Você que vai ver. Você que vai ver. Se a sua trouxinha tiver bem pouquinho, você pode trocar. Se não, não precisa. Então, outra dica legal, que essa dica não é minha. Essa dica... A gente, gente, tem que ser muito honesto nesse mundo de hoje. Porque tá virando banalidade, né? Ó, deixa eu ver se isso aqui vai dar. Essa dica aqui não é minha e eu já falei pra ela. Ó. Você vai umedecer até ficar durinho. Eu, gente, aprendi isso daqui com a Daiane. E o Daiane, você sabe, né? Eu já falei pra você. Essa dica aqui também pra você que tem vaso pequeno. Isso é super... Mas é muito bom. Muito bom. Ó. Olha aqui, ó. Você vai misturar até virar um torrão. Ó. Aí depois você tira assim, ó. E põe na sua orquídea, ó. Quer ver? Deixa eu colocar nessa minha que tá pertinho aqui. Ó. Pode ser pra elas também, tá? Ó. Você vem aqui, faz isso, ó. Ó. Aperta bem aqui. E quando eu faço isso, gente, eu não deixo ela aqui. Se tiver garuana, eu não deixo, não. Ó. Aí ela vai endurecer. E quando você regar, vai sair aos poucos. Tá? Então, agora, esse daqui depois eu vou usar. Porque eu quero mostrar pra vocês. O que que eu tô falando, gente? A gente tem que fazer as coisas, mas tem que mostrar. E agradecer também, né? Porque quando é a gente que faz, é a gente que faz. Quando é outra pessoa que faz, a gente tem que ser honesto. Não foi eu que fiz, foi ela que fez. Ó. Essa daqui, eu vou deixar lá quando que eu replantei ela. O vídeo já tá um pouquinho longo, mas vale a pena vocês verem. Pessoal, essa daqui... Ah, e deixa eu mostrar pra vocês o Bokashi. Ó. Adubo organo mineral. O que quer dizer isso? Ele é completamente orgânico. Não tem nada de químico aqui. Ele não agride. Folhas, raiz, não agride nada. E eu posso provar. Tá vendo esse vaso aqui? Esse vaso aqui, quando eu retirei ele, gente, ele tava com os bulbos completamente murcho. Tá? Murcho mesmo. E eu fiquei até com medo de perder. Aí, tinha esse galão de água aqui, que eu já mostrei pra vocês. Eu furei ele todinho, ó. Eu falei, ó. Eu vou perder você mesmo. Olha aqui. Aqui tem, ó. Dois, quatro. Em um bulbo só. Três. Outra. Em um bulbo só. Um, dois, três. Olha isso, gente. Vamos olhar de cima. Ó. Esse pequenininho aqui, ó. Tá com três bulbos. Três. Lá dentro, dois. Sabe quantos bulbos eu contei aqui, gente? Dezessete. Dezessete. E sabe o que eu faço? Olha só o que eu faço. Eu venho. Eu faço isso. Ó. Meu dedo tá pegando na câmera. Eu faço isso, ó. Eu venho com o bocache e jogo aqui em cima. Ó. Aqui em cima. Como embaixo ele tem uma drenagem boa, mas não tá completamente drenado. Tem algumas. Então, ele vai segurar bastante. Por quê? Senão, eu vou ficar colocando bolinha de esfagno por todo canto aqui. Então, aqui ele já pega no geral. Aí, agora. Olha aqui pra vocês verem, ó. Ó. Olha o tanto que ele tá. Vamos ver de cima. Ó. Tá vendo? Olha isso, gente. Vale muito a pena. Outra que eu pensei também. Falei, eita lá lá. Aí, eu coloquei ela nesse vaso aqui. Falei, minha filha, você não pode fazer isso comigo, não? Eu cuido com tanto carinho. Ó. Essa daqui é uma potinara. Ó. Ela é linda. Linda, linda. Eu coloquei ela aqui, ó. Dia 20 de fevereiro. Gente, mas ela tava sem nada. De cara feia. Parecia que tinha brigado com o mundo. Aí, ó. Olha aqui. Eu coloquei bocache tudo por aqui, assim, ó. E depois eu fiz uma bolinha de esfagno e coloquei aqui. Com bocache. Olha aqui dentro. Um. Dois. E tem outro bem aqui atrás. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Cadê você, menino? Gente, ele tá aqui atrás. Ele tá aqui atrás. Tá difícil de ver, mas é que ele tá aqui atrás. Então, esse aqui tá com três. E eu falei, mas você, hein? Você só queria comida e comida boa. Ó. Tá vendo? Ó. Aqui dá pra ver. Quer ver, gente? Aqui, ó. Bem na ponta do meu dedo, ó. Perto da pedra. Então, esse tem três brotos, que vai me dar três hastes lindas. Por isso que eu falo, o bocache, ele pode sair de duas a três, até quatro hastes. Essa moça aqui, deu um trabalho que vocês nem imaginam. Mas essa aqui também eu uso outro adubo, que em outro vídeo eu vou mostrar pra vocês. Olha como que ela tá. O que que eu fiz? É a mesma coisa. Eu coloquei aqui, ó, uma buchinha de esfagno com o bocache. E eu peguei o bocache e joguei assim em cima, ó. Um pouquinho. Joguei assim em cima. Aí, reguei. Não deixei, viu, gente? Joguei e reguei. Ele desce. Olha isso daqui, ó. Minha onze horas. Ó. Olha isso. Viu? Então, gente, o vídeo tá longo. Eu espero que vocês tenham gostado. Respondi pergunta de muita gente. Muita gente mesmo, tá? E é isso daí. Se você gostar desse vídeo, vai lá, se inscreve, deixa seu comentário, deixa seu joinha lá pra mim. Tá bom? Então, Deus abençoe cada um de vocês. Eu espero que vocês vejam esse vídeo. Se servir pra vocês, usa. Vale muito a pena. Aqui não tem nada químico. É tudo orgânico. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.